Humpty Dumpty Conseguiram juntar O Humpty outra vez Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de laduro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar O Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de laduro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de laduro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar O Humpty Outra vez O que acharam suas luvas Os meus pequenos Gatinhos Música Três gatinhos Música Música Irmão dedo Irmão dedo Irmão dedo Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Música 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 Nenem dedo Nenem dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Música Vamos conhecer Bingo, o cão O fazendeiro tinha um cão e Bingo era o seu nome B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O e Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e Bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e Bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e Bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e Bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e Bingo era o seu nome I-N-G-O, 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 I-N-G-O e Bingo era o seu nome B-I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e Bingo era o seu nome E aí criançada, hoje cantaremos sobre a ponte de Londres A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora A madeira vai partir, vai partir, vai partir A madeira vai partir, bela senhora Faz a ponte com tijolo, com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo, bela senhora Com tijolo não vai dar, não vai dar, não vai dar Com tijolo não vai dar, bela senhora Faz de novo com metal, com metal, com metal Faz de novo com metal, bela senhora Com metal vai balançar, balançar, balançar Com metal vai balançar, bela senhora Faz então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Faz então com prata e ouro, bela senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora Menina Polly ama sua boneca Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico bem rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly, põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha num pequeno papel Eu voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei Voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei A menina Polly não é linda? Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada João levantou e disse a Joana enquanto a ajudava Foi só um susto, vem cá comigo e vamos buscar água Joana e João subiram o morro procurando água E deram um pouco pra sua mãe que ficou muito grata João correu pra casa, correu feito um desesperado E dona Roberta enfaixou sua testa com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa enfaixada Corrindo o irmão, a sua mamãe lhe deu uma palmada Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem E aí Obrigado.